Vocês achavam que eu ia chegar em algum lugar e que aquilo ali, que aquela minha atitude ia dar em alguma coisa? E aí galera, tudo bem? Tô aqui com meus amigos de infância, vocês pediram, eu deixo de gravar esse vídeo aqui, então eu consegui reunir todo mundo. Queria que vocês se apresentassem conversando com vocês. E aí galera, eu sou o Luca, eu sou o Rodrigo, eu sou o Guilherme, eu sou o Léo, eu sou o Tomás, Gabriel e eu sou o Fernando. Eu queria começar aqui com as perguntas da galera, juntei as perguntas de vocês. E eu queria primeiro perguntar como é que vocês me conheceram. Eu conheci o Davi quando a gente fazia pré-escola, a gente estudou junto durante uns anos. E foi isso, depois ele foi gerar de escola e eu terminei nessa. Eu conheci o Davi no colégio, no Coque, e ele deu um chute, a partir desse aí com ele, e depois iramos mesmo. Eu conheci o Davi no colégio, a gente estudava na mesma sala, a gente lidamos muito juntos um tempo. Eu conheci o Davi faz muito tempo, não lembro nem onde, mas a gente ficou bem mais próximo depois de uma viagem, quando a gente tem 15 anos. Eu conheci o Davi numa festa, numa casa de festa, né? A gente tava na piscina de bola e aí ele desceu no colégador, sei lá, e aí a gente brigou lá. Ele me deu um murro, eu enfoquei ele, deu um mata-leão e a gente brigou depois e conheceu, ficou um amigo. E vocês podem ver que eu conheci esse aqui e esse aqui brigando, né? Depois ficou amigo, depois ficou tudo de boa. Gabriel. Gabriel. Eu conheci o Davi, acho que na escola também, quando eu era bem novo, a gente sempre foi próximo desde pequeno, né? Quarto ano. Mas nossas vós são muito amigas também. É, nossos atores conhecem há muito tempo, nossos pais também, e até hoje a gente é próximo. Eu conheci o Davi, ele morava no Rio de Janeiro, minha avó, e aí eu tava jogando bola, ele chegou com o irmão dele, chegou lá de caneleira, chutou, sabia que a gente chutava uma bola. Eu nunca gostei de futebol, arrumadinho pela mamãe. Eu nunca fui bem com essas paradas. Depois a gente começou a estudar junto na mesma sala e foi até o terceiro ano. O que eu conheci antes aqui foi o Luca, né? Que estudou comigo no... Aí você falou de bater, a gente brigava muito. A gente brigava, você que sofria a mulher, que fazia a mulher pra você, eu é... Muito não, pode. Tu lembra da vez que eu te falei no... Me sufocou? Me sufocou, eu fui traumatizado. A avó dele era a diretora do colégio. Aí a avó dele chamou minha mãe pra conversar lá. Aí eu fiquei de castigo lá. Eu fiquei puto também, que eu lembro que tinha aquelas brincadeiras dos Google. Você lembra aquelas paradas de Google? Eu tenho até lá. Aqueles... Vai até lá. Aí a avó dele travou os Google que o pessoal tava roubando. O pessoal pegava os Google dos outros. Quem perdia ficava puto, ficava com raiva e aí ia reclamar. Dois anos depois lá confiscou os macugãs também, foi foda. E era a Gang, né? Quem era que brigava comigo disso? Eu acho que era o Tomás, o Gabriel. A gente ia pegar as figurinhas dos outros, aí ia ver lá as figurinhas e eu passava pro Gabriel. A figurinha rara... Por trás, pô. Por trás, pô. Tinha todo o esquema. Era uma máfia, uma máfia. Era uma máfia, uma gangue aqui. A gente brincando, era muito massa, velho. A gente era feliz e não sabia. Era assim, eu, Tomás e Gabriel, a gente saía da aula no quinto ano, sexto ano. A gente ia direto pra casa do Gabriel. A gente ia direto pra casa do Gabriel. Ficava inventando coisa pra fazer. Eu fui fazer inversão, tinha um quarto só de inversão, porque eles montavam meus brinquedos, minhas coisas. Aí eu fui, enfiar o negócio na tomada. Eu enfiei, estourou. Burra! Aí a resistência da casa, a energia inteira foi o pacote. Aí minha mãe brigando comigo na frente do Gabriel lá. Como eu era na escola? Galera, quem estou comigo aqui no sexto, sétimo ano? Meu nome era ressortado. Primeiro que ele se achava, velho, demais. Mentira! Eu lembro que o Davi levava, vendia, aí depois o dinheiro ficava todos organizados. Davi, eu sou bom em matemática, deixa eu fazer a contabilidade. Ele pegava, arrumava dinheiro, não sei o que. Ele ia me pagar com um cupcake também. Quem lembra dos chicletes? Quem lembra da parte dos chicletes? Eu trouxe a maquininha, aí eu comecei a vender os chicletes. 25 centavos. Uma bolinha desse também, chiclete, 25 centavos. Comecei a fazer dinheiro. Aí tinha um sócio, aquele José, que jogava na devolta dele também. Nem, nem, nem. Aí ele era meu sócio, ele organizava lá. Aí outro dia eu tive um negócio tão organizado, os negócios pra pegar os chicletes e tudo mais. Fiz um business com chicletes. Eu botava o pessoal pra vender, o pessoal vendia dez, ganhava um chiclete. Vendia, aí eu pegava o dinheiro, ficava lá. Você é quase um e-lhe-o. Deixa eu ver mais o que eu tenho que aprender. Agora, pera aí, a gente falou do cupcake, chiclete, agora você no colégio. Ah, é. Isso aí é a parte boa. Não, tirando o desempenho, ele na sala de aula. O professor falava uma coisa, ele dizia, mas por que eu tenho que aprender isso? Era isso, né? Não, eu lembro do professor, porque chegou pro Davi e falou, Davi, desse jeito, como é que você quer, você quer ser o quê no futuro? Aí o Davi falou alguma coisa, empresário, ele falou, como é que você quer chegar a sua meta desse jeito que você tá assim sem estudar, você não vai ser nada na vida. Não, mas sem estudar, tá bem? Não vamos, não vamos fazer esse jeito. Não sei se eu estudava. Não, eu estudava, eu estudava. Mas era complicado pra mim, velho, era difícil. Eu nunca conseguia prestar atenção nas coisas, até porque a sala de aula era eu, Rodrigo, Guilherme e Tomás, não, Tomás era da área. Eu era assim, Tomás, Gabriel e Fernando. Cara, a gente ficava bagunçando o tempo inteiro, fazendo muitas coisas o tempo inteiro, eu não conseguia prestar atenção, ainda mais na tendência de atenção. Esse é o take 4, né? Imagina. Mas aí, tipo, eu era o tipo de pessoa que ficava questionando o tempo inteiro, o professor falava uma coisa, ela voltava a mão e falava, ô professor, explica aí direitinho esse negócio, por que é que a gente tem que aprender esse tipo de coisa. Eu brigava com algumas pessoas também, né? Era que eu discutia com eles, porque eu sempre tive uma opinião muito, muito definida, muito, muito clara sobre, tipo, muito forte sobre o que eu queria, sobre o que eu era e o que eu acreditava. E os professores vinham e falavam coisas, eu falava, pessoal, explica aí direitinho esse negócio aí. Eu lembro da apresentação que eu fiz, é, sempre era você que apresentava todos os trabalhos, a gente fazia... Quem vai falar, quem vai falar. Quem vai falar é sempre o Davi, ó, quem é o mais enrolado, vai o Davi pra falar. O bebê deu outra história, quem tava, foi no pitch aqui? Eu. A gente saiu mais cedo da aula e foi... Saí mais cedo da aula, minha mãe veio buscar a gente, pro teatro... Foi no... Vocês conversam, assim. Aí eu ia perguntar, o que é que vocês acharam, tipo, o que é que vocês sentiam? A gente chegou atrasado, não. Chegou um pouco. Chegamos atrasado. A gente chegou um pouco atrasado. Chegamos um pouco atrasado. Foi? Você chegou antes. Eu pensava que a gente tinha chegado atrasado. Eu também. Foi que eu cheguei com o Clebinho. Foi com o Clebinho. Foi com o Clebinho. Era muito impressionante pra gente, ele era muito novo, todo mundo, né, da minha unidade. Os outros palestrantes lá, eu sempre era adulto, mais de 30 anos, e o Davi era o único, tinha 13. Eu sempre gostei de aprontar. Eu sempre fui chamada atenção. Eu e o Rodrigo... Era... Era os... Eu e o Rodrigo na sala, a gente fazia confusão. Todo dia exposto em sala. Todo dia exposto em sala era a mesma. Mas tem uma época que ele bloqueia todo mundo, todo mundo. Foi de cenourinha. Foi de cenourinha. Porque, tipo assim, eu fazia um post, eles tiravam o print, chegava no colégio, eu chegava, eles com o post na mão pra tirar na minha cara. Eu olhava pra mim e falava, véi, vocês não sabem, eu compro a post-print, vocês não tem noção. Eu já tinha noção de que eu tava fazendo aquilo por um motivo. A gente não tinha zero. Que, tipo, ninguém tinha e eu tirava por menos. Mas, véi, tipo, quando eu bloqueei vocês foi porque eu não tava dando mais. Eu olhava pra mim e eu ficava tipo, vocês tão me incomodando, tá ligado? Vocês tão me incomodando. Não, a gente ficava chato. Você queria ser profissional, a gente queria brincar. Exato. E a gente conseguia. E era o tipo de coisa que eu fazia, que eu postava, que todo mundo gostava, que o pessoal que me seguia mais velho e tal. Aplaudia, achava muito massa o conteúdo e tal. E eles falavam pra mim e falavam tipo, não faz sentido. Mas, de fato, não fazia. A gente tinha o quê? 14? 13 anos de idade? Que era muito louco pra conseguir interpretar o tamanho daquilo. Exato. E aí, vocês tinham expectativa, vocês tipo, quando você viveu antes de começar, de fato, a empreender? Vocês achavam que eu ia chegar em algum lugar e que aquilo ali, que aquela minha atitude ia dar em alguma coisa? Com certeza. Eu sempre comentava com meus pais. Apesar de sempre brincar com você e tirar onda, eu conversava com meus pais e toda vez eles falam na mesa, dá bem muito enrolado. É. Sempre isso foi inânime pra todo mundo. Ele sempre foi mais pra frente, em questão de se apresentar e tal. Tinha... Quando a gente foi fazer a prova, tinha uma professora assistente que foi aplicar. Aí ela falou, eu vou tomar água ali rapidinho, eu vou comer alguma coisa. Eu não tenho que tomar café. Aí quando ela saiu, eu vou confiar em vocês, vocês não vão colar não, né? Inocência. Aí todo mundo, vamos não. Aí assim que ela saiu, todo mundo se juntou na mesa do cara que era mais inteligente e começou a copiar as minhas portas. Aí a gente foi pra sala do diretor e queriam expulsar todo mundo, porque achavam que a gente tinha roubado a prova. Aí eu cheguei e fui discutindo com o diretor e falaram assim, não, não veja bem, não foi bem assim e tal. Vamos organizar. Então tipo, eu sempre gostei de me comunicar e eu sempre gostei de resolver os problemas de ser lida e tal. Então tipo, essa é uma característica que eu sempre tive, né? E qual foi a virada de chave? Qual foi o momento que vocês olharam e falaram... Fica tempo. Agora tá indo, agora vai dar pra... Foi quando não. Foi quando saiu aquela matéria no meu personal daqui, dizendo que o Distint tinha faturado... Mas eu acho que também... Ele criou... Acho que foi. O chave tem, o chave tem, o fantástico, o bandal. Mas quando você começou a dar muita palestra. Chegou uma hora que ficou unânime que você tinha reconhecimento e a gente viu isso, tá ligado? Que a galera tava vendo que você tinha mérito pra estar ali. Foi o processo, né? Primeiro veio, começou as matérias, depois comecei a fazer minhas palestras. Aí depois começou a vir os reconhecimentos de verdade, comecei a ganhar muito dinheiro. Aí comecei a faturar bastante grana com a minha empresa. Aí não tinha como as pessoas não olharam pra gente e falaram tipo, ah, você tem resultado real. Porque antes era meio que, ah, é um menino que tem muita vontade, que tem muita habilidade só pra se comunicar e tal, mas até aquele momento era meio que, tipo, incerto. E aí? Será que ele vai conseguir virar alguma coisa mesmo disso? Aí falei que as coisas mudaram. Eu tentava enfiar empreendedorismo igual abaixo a vocês? Tipo, era o tipo que eu tava ensinando vocês o tempo inteiro? Não, do jeito nenhum. Não, até porque quando a gente era mais novo eu acho que era muito, muito separado. Isso não sei se era tão positivo, porque acho que seria bom pra todo mundo entrar um pouco nesse mundo. Mas era bem separado, então eu não tenho muito disso, eu acho. E aí tipo, eu sempre tentei separar as coisas, cada coisa no seu lugar, o meu trabalho, o meu trabalho, vida pessoal, vida pessoal. Tanto é que eu nunca tentei ficar dando explicação sobre o que eu tava fazendo, o que eu tava construindo e isso. Exato. E empreendedorismo nem era uma coisa muito grande, muito comum na época, né? Era mais tipo, tinha uma pessoa ou outra e tudo mais. Eu comecei muito novo e muito cedo, antes mesmo do hype de empreendedorismo surgir. E mais fundo que empreendedorismo, a vida digital não tinha essa proporção. Exato. E outra coisa, foi muito massa. Essa era a palavra de empreendedor, se você pensar, não tinha. Na época a gente se falava de quando você tava de empreendedor, de empresário, de empresário. E uma coisa que eu fiz e que eu insisti pra caramba nisso, primeiro que eu criei o Instagram profissional. Eu saí do Davi Peixoto, que era meu Instagram pessoal, e eu fui pro Davi Braga e eu comecei a gerar conteúdo lá. Davi Braga empreendedor. Davi Braga empreendedor no começo. Porque eu entendi a importância que era gerar conteúdo, desenvolver uma audiência e hoje, quando eu fui verificado também foi muito massa. Quando eu bati 100k também foi muito massa. E depois que eles começaram a entender, foi que o jogo virou, né? Porque a galera começou tipo, aplaudia, acompanhava, desbloqueei todo mundo. A gente começou a... A gente desbloqueou semana passada. Eu vi um passo live, ele é desblocado. Ele começa a falar coisa na live e eu fico vergonha, eu fico sem jeito. Vocês acham que eu perdi minha infância de alguma maneira? Eu ia falar isso. As metas eram diferentes. A nossa meta era tirar a nota que o nosso pai se passava na faculdade. É... Não, tipo, no começo mesmo. Fazer esporte. Fazer esporte. A gente sempre foi... Todo mundo aqui fazia esporte, alguma coisa assim. E o Davi, como ele também não estudava bem nos esportes... Nesse tempo... Eu tava assim... Não era do time, não. Eu nunca fui bom, mas eu sempre fui do time. Vocês acham que eu trabalho demais? Eu acho que ultimamente você vem se salsando muito, trazendo muito conteúdo pros time. Mas você entende o porquê que eu tô fazendo isso agora, né? Porque eu tô tentando aproveitar ao máximo esse tempo que eu tô tendo agora pra conseguir, tipo, focar em crescer, focar em gerar conteúdo, focar em ir nos meus... Até porque eu crio uma empresa nova agora. Eu tô com a empresa nova do zero. E eu preciso, tipo, no começo sempre foi mais difícil. Sair do delta zero pra algum lugar é mais difícil do que você sair de algum lugar pra outro lugar. Então eu precisava, tipo, me esforçar muito agora. Então eu tô meio afastado, de fato. Mas mesmo assim ainda tá comparecendo muito. Mesmo assim... Nunca, tipo, vocês me chamam. Alguma vez eu já falei, tipo, no começo sim. Mas eu já falei, tipo, ah, não vou porque hoje eu tenho tal coisa. Eu vou depois, eu vou antes, não faço 10 minutos. É muito comum que você chegue depois de todo mundo. Isso é o mais comum. Você chega depois e se for lá. Mas eu vou. Eu faço questão aqui porque eu sei que a amizade é importante. Todo mundo aqui cresceu comigo. Eles sabem quem eu sou de verdade. É vocês que me seguem no Instagram, que me tem no YouTube, no Twitter, sei lá. Vocês conhecem apenas o Tavi que vocês veem. Essa galera aqui, eles viveram comigo. Vocês estranharam o fato de eu começar novo? Tipo assim, foi uma surpresa pra vocês ou foi alguma coisa que vocês já viram vindo? Na época foi surpresa, foi surpresa. Foi surpresa. É, porque ninguém fazia isso, só você, então... Do nada você chegou com cupcakes pra vender. Não, cupcakes não. Não, mas você faz caramba na forma de empreendimento sua, né? O Davi organizou uma matinê, tipo, numa casa de festa que tem aqui em Maceió. Que era pequena. Que era bem antiga. E aí ele arrumou o espaço e criou uma ideia de uma festa que era cheia de tinta neon, aquela pulseira neon. E todo mundo muito novo. Foram os dois anos. Foi. Muita gente foi e deu certo só. E quando deu 10 horas da noite todo mundo saía, que era proibido ficar na casa de festa. E era uma época que ninguém ia pra festa, mas todo mundo tava com vontade. Exato. A gente tava começando com aquela salaveia, aquela parada. Todo mundo olhando pras menininhas, querendo conversar. Exato. Isso era muito massa. Aí a próxima pergunta é da Aline em relação a isso. O Davi vai em festas? O? 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 Brincar de vir mesmo. Eu gosto de me divertir, velho. Eu gosto de ir pra festas. É um nome que eu tenho lá. É a Duca. Quem é o mais pegador? Sei que... Quem tá solteiro aqui pra começo de conversa? Solteiro? Solteiro? Nós quatro. Nós quatro. Nós sim, nós sim. Aí a disputa errada entre Rodrigo e Gabriano. O que vocês mais gostam e menos gostam, no geral? Eu mais gosto do Davi é que ele tá com você pra o que der e vier. São os defeitos. Não tem, óbvio que tem, mas agora é o Rodrigo. É, o Rodrigo é disperso. Rodrigo é disperso. É que tipo assim, tudo que não é de boa, tudo que é defeito, a gente tem muito tempo a conversar sobre isso pra melhorar, tá ligado? O que eu mais gosto é que você sempre faz questão com a gente. Quando você for, você fala. Toda vez que eu venho aqui pra Márcio Real mesmo, quando eu tava namorando, eu vinha pra cá e não vê vocês. Ah, isso já respondeu, mas tipo, Davi é legal o sofá de negócios? Quando eu tô com vocês. De uma vez ele tá falando um pouco mais porque tem uma pessoa aqui perguntando um pouco mais. É, eu tenho uma pessoa empreendedora também. Siga aí, siga aí. Investidor, underline, o Neste, underline. Pra quem quer começar na Bursa de Valores, dá uma olhada lá. Vamo lá. Eu me tornei referência pra vocês, tipo, do que vocês veem como alguma coisa, tipo um cara que tem sucesso, que já conquistou o que quer e tudo mais. E, cara, claro que ainda tem muito mais pra conquistar. Essa semana mesmo eu tive uma dúvida em relação a marketing digital, essas coisas. Eu mandei um ódio pro Davi, Davi me explica mais como é isso. Tu mandou o ódio pra mim e solucionou. É, pra mim eu acho que essa questão de relação com a galera no Instagram é referência. É a pessoa procurada. E pra mim o Davi é uma referência nacional em como se comunicar ao vivo. A live é muito natural. Eu mando muito melhor em live ao vivo do que gravado, assim. Quando eu tô fazendo live eu sinto que eu tô me comunicando com alguém, com as pessoas que estão me assistindo. Eu curti bastante minha vida, eu me diverti pra cacete. A questão é que eu consegui equilibrar as coisas e consegui ter mais resultados desde cedo, independentemente da idade que eu tinha. E hoje em dia a galera olha pra isso e vê, caramba, podia ter começado um pouquinho antes. Conta uma história do Davi que vocês lembram. Quem quer contar a história de Porto Family Friendly? Só quem foi pra Porto Seguro da gente foi o Gabriel, o Davi, eu, o Rodrigo e outro amigo que não tá aqui. E aí toda vez, toda vez, toda festa a gente ia, nós cinco, chegava lá e o Davi sumia. Começava a procurar o Davi aí, esse daqui, chegava e falava pra todo mundo, vocês viram o Davi aí, Davi, que Davi fez? O Davi! Que que era? Que nininho, velho aí. Cara, isso faz parte de quem eu sou, velho. Faz parte da minha essência, característica que eu tenho naturalmente, que eu uso em todas as esferas. Se não dá certo, eu sigo em frente, eu vou pra outra. Eu um pouco seguro, por exemplo, que eu tava lá curtindo, tava aproveitando. É se eu levasse um fora, beleza, tchauzinho. Tá, mas você não vai insistir, não, eu não tô aqui pra perder tempo, eu tô aqui aproveitando minha vida. Qual o rumo que cada um de vocês tomou na vida? Pronto, eu estudo, faço faculdade de direito aqui em Maceió, e é isso. Eu primeiro fui fazer engenharia mecânica, na noz da Federal de Minas Gerais, mas aí eu não gostei muito, comecei a falar muito com o Davi, comecei a me interessar por empreendedorismo, e aí eu fiz o processo da Link, e aí eu tô vendo ele mudar pra São Paulo. Finalmente eu abri uma loja, e aí eu comecei a me interessar muito por isso, e também fiz o Instagram de fundadores, é isso. Eu faço medicina aqui em Maceió, eu tô no quarto perigo, cara. Eu também faço medicina aqui em Maceió. Eu também. Passei lá em Recife, pra engenharia de produção, até agora tô lá, vive forte. Eu tô fazendo administração em São Paulo, no INSPA. Eu faço medicina aqui em Maceió também. Eu também. Beleza. E aí eu queria só fazer a pergunta final, só pra tirar a dúvida que a maioria das pessoas tem, que inclusive vocês sempre recebem, o Davi é uma pessoa normal? Total. Tem cinco olhos. Tipo, eu queria falar isso, tipo, pra, eu não sei a galera, mas eu esqueço que você, tipo, tem essa questão toda. Pra mim, isso é... É, acontece muito isso. Eu esqueço total. É de noção de como você é conhecido Brasil. Tipo, chega. É claro, você é amigo do Davi Braga, você é o que eu sou. Eu fui pra Olinda, Carvalheira, e aí eu fui no banheiro fazer xixi. Quando eu tava fazendo xixi lá, o cara puxou o celular, eu vim embora tirar uma serra, filho. Pô, ele finia porque queria, no meio do xixi. No meio do xixi. Eu peguei o celular dele da mão dele, botei em cima, assim, do negócio. Falei, irmão, não vou, velho. Você é muito arrogante. Eu falei, eu sou mesmo, você quer o quê, velho? Eu tô fazendo xixi e ninguém se quer tirar foto comigo. Outra foi, eu tava, eu tava conversando com a menina, no meio de, no meio de uma conversa. Olha o papo cabeça lá, gatinha demais. Cabeça mais ou menos, ninguém que faz papo cabeça no carnaval. Mas tava conversando com ela, chegou um cara que me tocou assim, você é o Davi Braga? Aí eu, não. Não, não, não sou. Agora não sou não. Essa foi no passado. Essa foi no passado. Essa foi no passado. Aí tipo, aí os caras foram falando, vocês dois, não foi? Aí ele falou tipo, ah, ele é o Davi Braga assim, né? Ele foi maior ignorante comigo, maior ignorante com ele. Não, 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 não. Aí eu fiquei com peso na consciência depois que ele veio reclamar que você foi ignorante. Eu falei, velho, são situações e situações. Qualquer momento que você me encontrar e eu estiver tipo, disposto, eu vou dar o meu máximo pra você. Cara, eu acho que é isso galera, eu agradeço mais pelo tempo que ela disse de vocês. Eu culto, eu me divirto, eu tenho meus amigos, eu faço besteira, quantas besteiras eu já fiz na minha vida. Quantas vezes eu já não aprendi que essa... Poderia ter feito até menos, né? Acho que eu fiz mais do que eu deveria. A lição principal que eu posso passar pra vocês aqui é a questão do equilíbrio. Eu mantenho contato com todos os meus amigos, a gente se fala, a gente sai pra festa, a gente sai pra se divertir. Mas ao mesmo tempo isso não me impede de construir meu futuro. Tem muitos jovens que chegam pra mim e falam assim, é que acabam escutando de alguém e achando que o único caminho pra empreender é você só fazer isso da vida. Eu discordo completamente. Se você não tiver equilíbrio, se você não tiver seus hobbies, se você não tiver as coisas que você gosta de fazer, momentos que você consegue se imerir completamente, simplesmente esquecendo do seu trabalho, você vai surtar, você vai enlouquecer e a pessoa não fecha no final das contas. A gente ainda vai continuar sendo brother, vai continuar sendo amigo de infância, vai sempre se juntar, parar, pra se levar desse tipo de resenha, desse tipo de história que a gente viveu junto. E, cara, independente de qualquer coisa, independente da falta de contato, da distância, de qualquer coisa do tipo, a gente ainda vai continuar sendo amigo, tem tanto que achar. É verdade. Vamos ao Pires. Obrigado pelo tempo de todos os meus caros amigos. Se inscrevam no canal, compartilhem. Ative o sininho, ative o sininho.